Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley Dessa vez eu vou mostrar pra vocês duas notícias do meio do piseiro A primeira notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês Antes do dia, eu ia o assunto de João Gomes Onde ele respondeu as acusações envolvendo o plágio da música Eu Tenho a Senha É envolvendo o empresário Giovanni Guedes Ele que é sócio aí da Top Events Que agencia a carreira de João Gomes, Vitor Fernandes, Tassiso do Acordeon, entre outros O que é que acontece? Como vocês vêm acompanhando nesse último sábado Eu trouxe uma notícia aqui no canal falando que o cantor Andrezinho de Ouro Que fez parte aí da banda Forró Pé de Ouro Acabou sendo preso por não pagar pensão alimentícia E esse caso vem tomando grandes repercussões E até esse exato momento o cantor ainda continua preso E uma das notícias que repercutiu bastante nas redes sociais É que o empresário Giovanni Guedes Ele acabou ali dando uma ajuda a Andrezinho de Ouro Mas precisamente ele dando ajuda a sua esposa Algumas pessoas estavam achando que ele iria quitar o valor total que chega a quase 60 mil reais E não, ele deu uma ajuda de custo ali Onde segundo a esposa de André foi bem-vinda Eu vou mostrar aqui pra vocês um trecho da reportagem Que saiu lá no site do Diário do Nordeste Para logo depois eu mostrar pra vocês aí o que é que está acontecendo Como João Gomes que vem tomando grandes repercussões de nível nacional E saiu em diversos sites E aqui fala assim Andrezinho de Ouro recebe doação de empresário de João Gomes E PIX de até 46 centavos Com a gente esses 46 centavos não veio de Giovanni Guedes não, tá? Veio de uma pessoa anônima E aqui fala assim Fãs e amigos e empresários estão se mobilizando em prol de Andrezinho Pé de Ouro Preso pelo acúmulo de dívida de pensão alimentícia Dessa última sexta-feira 10, Bárbara Lima, esposa do cantor Publicou no Instagram alguns valores recebidos via PIX O cantor deve cerca de 60 mil reais Andrezinho possui dívida de duas ações de pensão alimentícia Cuja o valor mensal é de 1.900 reais No município de Calcaia e 1.200 reais em Fortaleza Uma transferência de um valor confirmado pela companheira do cantor foi Do empresário Giovanni Guedes, responsável pela carreira de João Gomes Entre aspas Nos deu uma ajuda que foi bem-vinda Declarou Bárbara no Instagram Em outra postagem, fã do forrozeiro, mesmo desempregado Fez uma transferência via PIX de 46 centavos Entre aspas Estou sem trabalho, moro com familiares Uso um celular emprestado e hoje tinha na minha conta Era apenas 46 centavos Mas fiz o PIX Pois o pouco com Deus é muito O muito sem Deus é nada Foi isso aí que um fã de André acabou lhe ajudando com 46 centavos Acho assim, uma vaquinha de 46, 46 centavos Com certeza vai chegar um valor muito bom E caso o cara fique lá preso por diversos dias Já vai dar ali pra ajudar o seu filho que está dentro de casa com sua esposa E como vocês também acompanharam na reportagem Ele que é sócio da Top Eventos Acabou lhe ajudando também Bárbara ali, a esposa de André Com um valor que não foi revelado Ao público Achei uma atitude muito nobre Vindo de Giovanni Guedes Em ajudar Andrezinho de Ouro Porque poucas pessoas Acredito que fazem isso Pela pessoa que está numa situação Tão difícil como essa Então assim, Giovanni Guedes está de parabéns Por sua atitude E a outra notícia, como eu falei pra vocês no iniciozinho do vídeo É envolvendo João Gomes Mais precisamente sobre a música Eu Tenho a Senha Onde os compositores da música Volta Seu Luiz Que se chama Judivan Macedo e a Crisio de França Estão acusando mesmo de plagiar a faixa que foi lançada no ano de 2012 Pelo cantor Francis Lopes Caso você não ouviu essas duas músicas É só voltar dois vídeos aqui no canal Que eu balei tudo sobre esse caso Somente pro vídeo não ficar muito comprido De falar tudo de novo E o que acontece rapaziada Os compositores dessa música Em entrevista ao Diário do Nordeste Eles acabaram falando que Eles colocaram o João Gomes aí na justiça Ou seja, processaram o João Gomes Desde 2021 E já teve uma audiência Onde nem o próprio João Gomes Nem o seu empresário compareceram Agora sim Eu mesmo particularmente ouvi as duas músicas E claro, no iniciozinho ali A melodia aparece um pouco Porém, cara, no nosso cenário forrozeiro Falar de melodia parecida Eu acho que todos os cantores vão sair se processando E outra coisa que eu pude observar É que os compositores alegam que essa Não julgando os compositores, tá gente? Eles alegam aí que lançou essa música No ano de 2012 João Gomes compôs essa música em 2000 E aí 2021 A música foi ao ar em 2021 Nessa época aí João Gomes tinha 18 anos Ou seja Em 2000 E a música começou a fazer sucesso Praticamente em 2022 Mas mesmo assim Em 2012 João Gomes tinha apenas 9 anos de idade 8 a 9 anos de idade Então com certeza Em 2012 João Gomes não tinha ouvido Essa música ainda E muito difícil 10 anos depois Você vai lançar uma música Nas plataformas digitais Você vai ouvir Aquela música de 2012 Pra pegar aquela melodia e tal Eu acho que Se parecer um pouco Não passou muito mais ali Do que uma certa coincidência Mas quem sou eu Pra julgar? E aí rapaziada Eu acabei que postei Essa notícia No meu TikTok Quem não me segue lá Arroba a minha sonhice Lei João Gomes e o vídeo E ele acabou comentando E falando justamente Isso aí que eu tinha falado Pra vocês João Gomes foi lá e comentou assim Nunca nem ouvi essa música Disse aí João Gomes Em uma publicação Que eu fiz lá No TikTok Eu acredito muito bem nele Eu não vou mentir Porque em 2012 O cara era muito novo Muito difícil Ele já ter ouvido Essa música antes E você O que você achou Dessas duas versões Eu vou deixar Essas duas versões Novamente Pra vocês aí Pra vocês darem Uma observada Pois é rapaziada Vendo essas duas músicas aí Vocês acham Que existe um pouco De coincidência Ou vocês acham Que João Gomes Quis plagiar mesmo Essa música Eu mesmo Continuo aí Com minha opinião Eu acho que João Gomes Como ele falou Eu acho que ele nunca Nem tinha ouvido essa música Até porque naquela época Ela era muito novo Cara Claro a música Ela fez um certo sucesso Em alguns estados Do Nordeste Em 2012 A gente tinha Outros estilos musicais Que estavam fazendo Bastante sucesso Então assim Essa música Não foi uma música Que estourou E pro cara Ter escutado essa música Em 2012 E pegar melodia E trazer pra 2022 Eu acredito Que isso seja Muito difícil Se fosse a letra Até Que eu Pô A letra Mais ou menos Mas a melodia Quando é uma música Internacional Aí ainda vai Que os caras pegam Uma música Lá dos anos 90 E tal Que fez sucesso Mundialmente Aí pega Traz essa versão Pro forró E faz sucesso Agora a música Que dentro do forró Mesmo Que a música Que não estourou Pro cara pegar E plagiar Eu acredito Que isso não foi Nem a intenção De João Gomes Mas enfim O que vocês acham Disso mesmo Deixem aqui em baixo Comentários Pois seu comentário Ele é super importante Bom gente Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado Você nasceu até aqui Eu espero vocês no próximo Um abraço E até qualquer momento Tamo junto Tchau 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 Tchau